Speed Art é uma versão acelerada de uma edição. Dia 18 de dezembro será publicado o tutorial passo a passo mostrando como criar um logotipo como esse ou dentro desse estilo. Lembrando também que os cursos da loja Photoshop estão com 50% de desconto na promoção de Natal. Utilize o cupom NATALLOJAPS e vamos aprender Photoshop juntos! Música 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 Música